Hoje, vamos explorar as páginas de A Batalha do Labirinto, onde Percy Jackson e seus amigos enfrentam desafios épicos e descobrem segredos que podem abalar o mundo dos deuses. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. No quarto livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, Percy está de volta ao acampamento meio-sangue, mas as coisas não estão nada tranquilas. Líderes de torcida monstruosas, criaturas famintas e um inimigo antigo ameaçam a segurança dos semideuses. O tempo está se esgotando, e a batalha entre os deuses do Olimpo e Cronos, o Senhor dos Titãs, se aproxima. O Labirinto de Dédalo, um universo subterrâneo repleto de surpresas e perigos, torna-se o cenário dessa épica jornada. Percy e seus amigos precisam explorar suas entranhas, enfrentando monstros, armadilhas e enigmas. Enquanto Percy navega pelo labirinto, ele descobre segredos sobre sua própria linhagem e o papel que desempenhará na guerra iminente. A lealdade é testada. Alianças são forjadas e o destino dos deuses está em jogo. Com uma narrativa envolvente, Rick Riordan nos leva a um mundo onde mitologia e aventura se entrelaçam, e onde a coragem de um semideus pode mudar o curso da história. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!